Desejo de Menina E o tempo foi passando e eu me entreguei pra você Eu só te dei as costas e você me fez de boba E agora fica aí num bar bebendo feito um trouxa E na primeira dose diz que não vai me ligar E na segunda já vai pensando que vai me falar E na terceira já está com o celular na mão Na quarta dose quer de volta o coração E na primeira dose diz que não vai me ligar E na segunda já vai pensando que vai me falar E na terceira já está com o celular na mão Na quarta dose quer de volta o coração Já são quatro doses Desejo de Menina Já são quatro doses Eu nem imaginava que um dia ia sofrer O tempo foi passando e eu me entreguei pra você Eu só te dei as costas e você me fez de boba Agora fica aí num bar bebendo feito um trouxa E na primeira dose diz que não vai me ligar E na segunda já vai pensando que vai me falar E na terceira já está com o celular na mão Na quarta dose quer de volta o coração E na primeira dose diz que não vai me ligar E na segunda já vai pensando que vai me falar E na terceira já está com o celular na mão Na quarta dose quer de volta o coração Já são quatro doses Já são quatro doses Já são quatro doses No, não, 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 não Legenda Adriana Zanotto